Quando que você decidiu tirar a peruca do Gogó? Porque eu lembro do Gogó com aquele mulletzinho. O cabelo dele era parecido com o teu. Que isso? E aí, eu acostumado a fazer com a peruca, teve um aniversário de 30 anos do SBT. O Carlos Alberto me chamou pra fazer uma participação num evento lá pros diretores, pros funcionários. E aí me perguntaram, o que é preciso levar pra você fazer o chupô? A roupa do Paulinho Gogol, o figurino, e a peruca. Porque a peruca ficava num outro departamento. Aí eu cheguei lá tranquilo, gente pra caramba. Eu tô tranquilo, coloquei a roupa, a peruca é por último, né? A Marley Cebada tava em cena com o Carlos Alberto. E eu falei, vou lá pegar a peruca que eu já vou entrar. Quando eu fui procurar a peruca, tinham todas as perucas, só não tava a minha. Eu falei, pessoal, cadê a peruca do Paulinho Gogol? Tá aí, não tá, tá aí, não tá. Esqueceram a peruca do Paulinho Gogol. E eu tava com o cabelo um pouco maior, aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar, porque já tava tocando a música, eu baguncei o cabelo. Aí eu falei, vou tentar improvisar alguma coisa aqui. Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quero ouvir. Quem não fieiro conta história. Eu tô contando história. E não dou ponto sem nó. Quem é que faz alegria do povo? É o Paulinho Gogol. Aí eu entrei. Entrei e falei, Casalber, olha só, hoje, 30 anos do SBT, pra comemorar, cortei o cabelo. Nossa, se salvou. Fui no Jaça. Fui no Jaça, isso aí. E o Jaça falou que meu cabelo tava tão oleoso que meu piolho tava morrendo com colesterol alto. Então cortei e falei, e quando acabou a apresentação, ninguém se ligou, o Carlos Alberto, eu falei, Carlos Alberto, você desculpa, esqueceram a peruca dele. Não, ficou melhor assim. Ficou melhor assim. Ficou melhor, deixa assim mesmo. Então foi um acidente. Tá aí pra vida esse acidente. Agora me fala uma coisa sua, expressões dos seus personagens, que eu acho que é a maioria do Paulinho Gogol. Naftalina adulterada. Como é que surgiu? São analogias. Analogia. Quando eu fazia a escolinha do professor Raimundo, de Juanísio, eu comecei a fazer muitos shows em circos. Só que aí, cara, o personagem é um personagem malicioso, é um personagem picante, é um personagem malandro. Eu comecei a pesar a mão sem querer, por causa da construção do personagem. Sim. E comecei a ficar com vergonha, porque tinha criança. Tinha criança. E aí eu comecei a arrumar o quê? As analogias. Aí eu comecei a falar assim, não, cara, aí eu fiquei nervoso, meu irmão. O cara plantou a mão no meu escutador de bolero. Rapaz, aí meu disjuntor desligou na hora, né? Na hora, cleco. O disjuntor, rapaz. Eu tirei o prático da mortandela no meio da rua. E foi assim que eu criei o Paulinho Gogol. Na Rádio Tupi, eu tive a ideia de criar o personagem num barzinho que ficava em frente dos sindicatos arrumadores do Caso do Porto. Eu passava ali, eu saía da Rádio pegar o ônibus na Praça Mauá e eu vi os caras conversando ali, trocando ideia. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Porque eles contavam vantagem, contavam vitória, contavam derrota. Eu falei, dá um personagem. Mas me faltava a voz. Sim. Aí entrou um negão, cara. Um fortão, assim, dois metros de altura entrou, falou assim, ô, Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Que engasgou o gato? Aí eu fiquei olhando, falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó. E fiquei olhando pra ele pra poder pegar o jeito, a embocadura, o olhar, o timbre de voz dele não sair do meu ouvido. Fiquei olhando pra ele, fiquei olhando, fiquei olhando, igual eu tô te olhando aqui. Fiquei olhando, 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 olhando. Só que eu não percebi que ele já tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Aí eu falei, ô, irmão, olha só, não, não, cara, eu expliquei pra ele, não que eu trabalho na rádio aqui, eu tô precisando de uma voz. Quando você entrou, eu achei que, porra, a tua voz é a voz que eu preciso. Ele, tu não é homem sexual, não? Mandou pra tu. Aí eu falei, não sou. Ih, achei que ia comer mais um hoje. Mudou? É um dinheiro doutoral que tu paga pra esse rapaz? Eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Não, e eu... E esse cara tá hoje, onde ele vai ver? Ih, é um dinheiro que eu quero. Tomara que ele tenha morrido já. Tem uma agulha aí, tá? Ai, água. Ótimo. Tem água, tchim, tchim. Vamos lá. Pergunta número 1. Curtir várias fotos antigas de uma pessoa como forma de flerte. Tag ou para? Acho que tudo bem. Pra mim, vale. Eu vou te falar, eu acho que já passou um pouco desse tempo aí, dessa coisa. Eu acho que ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais isso. De vir lá da primeirona pra mostrar que existe? Mas eu faço, por exemplo, não de ficar afim ou nada, até porque eu sou casada, mas eu, tipo, às vezes vou seguir alguém que eu descubro, ou algum amigo, ou alguém de trabalho. Você vê o trabalho da pessoa. Eu volto, aí eu acabo curtindo coisas antigas. Eu existo, ok. Deixa a pessoa. Deixa a pessoa. Tá colando o Rafael dela? Não, tô firme com ela. Eu fiquei o não aqui, eu fiz assim, olha eu. Ela falava sim, ele sim, eu não. Eu vim aqui firme, eu. A Cleo é assim? Se ela é sim, eu sou assim. Tirar foto de desconhecidos no metro pra postar nas redes sociais. Não, isso... Estranho, no mínimo estranho. Você criminou. Calma, mas tu tá esperando pra ver o que eu vou falar pra você fazer. Você já fez isso? Eu também. Não, mas a minha pergunta é, você tirar foto de alguém? É, pra falar com a amiga. Olha que cara feio. Já aconteceu, daí eu ouvi isso. Para de me fotografar. Eu estou notando. Eu já fotografei uma pessoa pra mostrar que parecia muito com a outra. Ah, isso eu acho que vale também. Tudo bem, é verdade. Comentar meu casal na foto de amigo com a namorada. Comentar meu casal, eu faço na brincadeira. É, na brincadeira... Na brincadeira, eu acho que pode. Sim, pode palhaçada. Tá colando mesmo. A gente tem liberdade de chegar pro nosso amigo e falar, fala meu casal, coisa linha da minha vida. Pô, que Deus. Mas tipo, entraria na sarca de Noé? Eu acho que primeiro o casal teria que convidar, mas não é muito a minha praia. Não é pra praia, entendeu? Pra mim também não. Não é pra praia. Quem quiser, sim, dependendo. Vai com tudo. Viva a vida como quiser. Então é não, né? Então é não. Postar semi-nude nos Melhores Amigos. Ah. O que é melhor? Como assim Melhores Amigos? Melhores Amigos, o negocinho verde do Instagram, que só a galera que bota. Não sabe o que é Melhores Amigos? Tem Melhores Amigos. Tem, você separa. Ninguém nunca me colocou. Ô, Rafa, tu já tá de verde? Achei que eu tava no Melhores Amigos já, pô. Olha só, eu vou te falar, tua cabeça tá pra rodar nesse programa, tá? Só pra você pensar até onde vai as tuas piadas. O cabelo já foi. Por que você tá vestido assim, Vinicim? Eu tô de Lil Vini Diesel ou... Não. Vou dar uma porrada. Entendeu? Ele tem a mesma parada pra tudo? Ele vem aqui, ó. Pra tudo, ele... Vou te abrir agora o que aconteceu. Convidei, qual é, Vinicim? Que eu vejo ele tocando teclado lá nos canais da vida dele. Aí eu falei, vem, aí eu descobri que ele é baterista, nem tecladista ele é. Bom. Então ele só sabe fazer três dólares. Ele só faz um Fá sustenido aí. E um Lá. Entendeu? É sobre isso. Vai perder ponto. É ele a vida, é isso. Tá ligando pra perder ponto aqui, Vinicim. Manda ver, tá bem? É isso. Usar celular no cinema, Rafael, Portugal. Ah, usar celular no cinema eu só fiz uma vez pra nunca mais. Porque eu filmei um pedaço do Tropa de Elite. Eu sou dos que ajudei a botar um filme. Eu botei pra vida aí. Se você assistiu antes, ó, papai. Não assistiu antes? Pois é. Maldade. Maldade. Padilha me ligou, ligou pra uma bosta também que é de São João. Mas aquilo ali bombou o filme também, né? Bombou muito, eu acho. Espalhou. Não foi legal porque... Aquilo ali fez o filme virar uma... Fez o filme virar um negócio. E até o aviso, não a pirataria. Já deu. Quem viu, viu. Vão parar de piratear as coisas, cara. Bagulho é antigão. Já deu, já deu. Já deu, tá com nada. Viu, mãe? Vamos no resultado do teste, né? Resultado... Tipo, qual é o critério? Pra analisar quem ganhou, quem... Isso é uma boa pra luta. Não tava no roteiro. Quebrou, já foi pra outro lugar, tá, Liris. Esquece, Liris. Ajuda, amiguinha. Esquece, esquece. Foi, galera. Como foi o critério? Mas, assim, independente, você passou. Já passou perrengue já gravando, fazendo coisa? Que também é um outro momento da vida. É. Ou foi América ou foi Cobra de Lagartos. Eu dei um tempo de um ano, fui trabalhar no Telecine, fazendo umas coisas de... Falando de cinema e tal, não sei o quê. Porque a fama me incomodava. É. Eu gosto do sucesso. Eu amo ser reconhecida. Sim. Mas a coisa de ser famosa e de ser vista como um... Ah, um objeto, sabe? Deixa de ser você pra ser o... Você não é mais um ser humano. Você é alguém que tem que estar sempre simpática, bonita, agradável. Muita gente, às vezes, decepciona comigo. Oi, Rafael, e aquela piada, não sei o quê. Eu falei, irmão, só quero comprar meu pão, por favor. Deixa eu só comprar meu pão agora. Coé, lembra esse negócio? Falei, porra, eu adoro também, mas nem lembro o que tá falando. Não, e não só isso, porque as pessoas, na maior parte das vezes, são carinhosas quando chegam. Sim, a maioria das vezes. Às vezes, eu não tava... Coé, filha, tá... Não, às vezes, é... Não sei que intimidade é essa. Às vezes, minha mãe tá do meu lado. Mas eu entendo isso total. Mas tinha uma coisa da imprensa também. Tinha muita falta de privacidade. Tinha muita fofoca, muita coisa. Aí eu comecei a ficar desesperada e falei, acho que eu vou tirar um ano disso. Mas aí eu quis voltar. Não durou um ano sem o trabalho? Não, durou quase um ano, assim. E aí eu voltei, porque eu gosto demais. O que você gosta de fazer? Eu amo ser atriz, cara. Eu tenho alguma história boa desse cara aí, que é nosso ídolo? Olha, eu tenho várias curiosidades. Uma é, ele foi sequestrado. Eu lembro disso, eu lembro disso. Você lembra? Eu tava construindo o meu sítio, eu moro num sítio. E aí eu tava viajando muito, cheguei no sítio, paguei os pedreiros, coisa e tal, e vim com minha esposa, com a Emily, pra pegar o meu filho. Tava na casa da minha sogra, ali em São João de Meriti. Deus não deixou meu filho ir pra casa, que a gente morava na ilha do governador nessa época. Meu filho falou, não, vou continuar com a vovó. A gente ficou assim, pô. Tá bom, ele sempre queria ir comigo, só que nesse dia ele não quis ir. E aí saímos de carro. Quando chegou na Dutra ali, os caras fecharam o carro e desceram armados, coisa e tal. Cinco caras desceram. Meu Deus. Como diria o Paulinho Gó, me abortaram. E você? Me abortaram? Me abortaram? Aí, cara, sério, aí me levaram, ficaram rodando comigo, eram 11 horas da noite, querendo dinheiro em caixa eletrônica, eu falei, cara, 11h30, não vai sair nada. Então, aí tiraram o meu tênis, tiraram um tênis só. Aí eu falei, quem comedou? Wagner Montes, que pediu? Pediu um tênis só, Wagner Montes. Aliás, eu não posso deixar de falar aqui, Wagner Montes, foi o primeiro cara que me deu oportunidade na televisão, Wagner Montes, que Deus o tenha, Wagner Montes, e eu fui trabalhar com ele, porque eu tinha certeza que ele não ia me passar a perna, eu confiei nele. Foi Wagner Montes.